Oi galera do YouTube, tô aqui com meu pai na pizzaria, ó Arthur e Bia, ó Bia Coelho, pega lá o chapéu, Arthur Coelho, pega lá o chapéu, nós tá aqui pra comer uma pizza, ó, em Feira de Santana, vamos cá aqui aonde? Aqui na Coronel José Pinto, na Coronel José Pinto, próximo chapéu, aqui ó, na pizzaria, é muito lindo, meu sobrinho, meu sobrinho, nunca mais voltei aqui galera, já faz um tempão, já tô com 12 anos galera, eu gravo nesse canal desde os 9 anos de idade, eu tenho 6 anos, Você tem quantos anos Bia? Ela tem 4, 5 anos, ali ó, de junto do... Eu sou o Bu, e joga bola